Música Como encerramento dos projetos artísticos do ano de 2019, os alunos do Colégio Marista do Arasagi apresentaram o clássico Mágico de Oz aqui no Teatro Sesc. Música Nós estamos com o espetáculo Mágico de Oz, que é estrelado pelos nossos alunos, dos nossos grupos de balé e de jazz e no nosso grupo de teatro. Tem a direção artística da professora Carliani e tem como objetivo principal integrar todos os nossos grupos de arte e cultura, né? E também a nossa escolinha de esporte da ginástica rítmica, para que participe e encerre as nossas escolinhas com chaves de ouro num espetáculo que eles vêm estudando já uns mesezinhos para estarem se preparando para ir. No Colégio Marista nós temos a dimensão artística e cultural e esportiva. Então, a gente tenta ao máximo colocar os nossos alunos integrados nessas dimensões, porque arte, cultura e esporte fazem parte do mundo marista. Música Eu acho muito importante a conclusão das nossas aulas no teatro, fazendo as peças, e eu gosto muito de dançar, então é muito gratificante para mim apresentar e ver os outros felizes, a minha família vindo me assistir e sempre me apoiando em tudo. Música Para mim é muito importante, uma experiência única, a gente sempre fica muito emocionada de ver os filhos da gente se apresentando, e assim, ela adora, e a gente fica muito feliz, a família toda vem para a XGA, então projetos como esse são muito importantes, tanto para o desenvolvimento dela como pessoa mesmo, hoje em dia ela é bem mais desinhibida, e coordenação motora também, então a gente fica muito feliz. A escolha da escola foi uma das coisas que pesou muito, foi essa questão de desenvolver mesmo essa parte da criança, desenvolver esses projetos que são super importantes, e para mim é fundamental a escolha da escola, e eu sou apaixonada pela escola marista, e assim, eu sou suspeita a falar. Música Música Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far behind me